Vamos começar. Pessoal, o Godoy vai falar aqui um pouco para vocês agora sobre... sobre como uma empresa de software pública se adaptou à pandemia, então é um case interessante. Está sobre a aplicação um pouco fora desse mundo de software, ou melhor, de software sim, mas... O público também é um ambiente completamente diferente, ou às vezes nem tanto, né? Às vezes tem os mesmos problemas, às vezes tem outros problemas, tem suas características próprias, e tenho certeza que vai ser bem rico para nós. Godoy, fica à vontade, o palco é teu, irmão. No final... Ah, pessoal, não esquece. Perguntas e respostas, tem uma sessão de Q&A ali, inclua suas perguntas e respostas, mas ao final o Godoy responde tudo, tá bom? Vamos lá. Certo, vamos lá. Boa tarde, então, pessoal. Vamos falar um pouquinho aí sobre como a gente sobreviveu e vem sobrevivendo aí a essa pandemia ao longo dos meses e anos aí, que a gente vai completar dois anos, que se sucederam. Então, existe um movimento aí conhecido como Terra Plana, né? Eu vou usar muito a expressão achatamento da terra, e não tem nada a ver com os terras planistas, sem querer desmerecer, mas a gente vai estar falando aqui sobre um mundo que se tornou plano de uma outra perspectiva. Então, essa expressão vai ser usada com bastante frequência, porque, embora esse achatamento global viesse acontecendo num ritmo um pouco mais devagar, eu quero colocar pra vocês o quanto a pandemia também contribuiu pra esse movimento, que não sou eu, não fui eu que criei essa expressão, o que é uma pena, senão eu seria um best-seller, e eu vou tratar um pouquinho pra vocês e apresentar também. Quem trouxe essa expressão aí pro A Luz foi Thomas Friedman, no seu livro de 2005. Pra quem não leu, eu recomendo muito, independente da área de atuação, que leia esse livro. Esse livro retrata bem o mundo sobre a ótica de um escritor extremamente visionário, que fez grandes estudos de case. A primeira edição do livro foi lançada lá em 2005, quando a gente nem tinha muito ainda, nem se falava muito de achatamento, sob a ótica que ele trouxe. Então, os cases que ele traz, por exemplo, como as empresas americanas estavam utilizando preferencialmente donas de casa pra atender suas ligações, eles colocavam uma estrutura dentro da casa de uma mulher, geralmente uma mulher que tinha acabado de ser mãe, era a preferência deles por esse nicho, e ele explica lá a série de porquês. Ele também falou muito sobre personalização lá com a Índia dos data centers, onde pouca gente sabe, mas na maioria dos McDonald's dos Estados Unidos, quando você entra no drive-thru e vai fazer o pedido do seu lanche, quem te atende está lá na Índia, a ligação é processada, os indianos estudam tanto que eles perdem o sotaque indiano e falam o inglês fluente, porque ser atendido por um sotaque diferente incomoda alguns americanos. Então, o seu pedido viaja até a Índia, volta pra cozinha e, enquanto você faz a volta no estabelecimento, o seu pedido é preparado. Então, esse livro é fora de série. Algumas das decisões que nós tomamos aqui foram fortemente pautadas nos pilares que esse livro trouxe. Então, é bastante esclarecedor. Não é um livro relativamente barato, mas é altamente recomendado, principalmente pra quem faz algum tipo de coaching, seja ele de qualquer natureza, Agile ou não. Qualquer pessoa em posição de liderança tem que conhecer esse livro. É uma grande referência até hoje. A primeira edição foi de 2005, mas ele já foi atualizado. Inclusive, eu estou bastante curioso pra ver a última aí, porque ele já vai trazer elementos do mundo que a gente vive atualmente com todas essas variáveis. Quem sou eu? Quem é a Beta Sistemas? Meu nome é Fábio Godói, o pessoal me chama de Godói, basicamente, assim como eu fui apresentado. Eu sou diretor de desenvolvimento da Beta Sistemas. Beta Sistemas é uma empresa que trabalha exclusivamente com software para gestão pública. Então, municipal, nós atendemos prefeituras, fundos, muitas coisas que a maioria das pessoas sequer sabem que existem no município ali, que tange o poder público municipal, a gente tem atuação. Estou à frente de uma área de 230 desenvolvedores, e quando eu digo desenvolvedores, entendam gerentes de desenvolvimento, arquitetos, devs, testers, analistas de negócio, o pessoal que produz a documentação também. Estamos presentes aí em mais de mil municípios. Há mais de cerca de 1.050 municípios e umas 890 prefeituras, porque tem município que a gente está presente, mas não na prefeitura e sim nas câmaras, fundos e afins. A Beta é uma empresa de 36 anos. Ela é de cunho familiar, então ela é extremamente conservadora. A gente costuma brincar aqui dentro que a Beta é uma jovem senhora. Então, a Beta é pautada em valores bastante rígidos, muito comando e controle por parte da autogestão, muito mesmo, e a gente vinha tentando quebrar todas essas amarras, trazer uma outra visão para os atuais gestores, para que a gente pudesse fazer uma renovação, trabalhar de forma diferente, atender nosso público de forma diferente. Então, a gente vinha fazendo um movimento progressivo, porém com uma certa lentidão ainda. Eis que um dia a gente acorda e um vírus de potencial pandêmico foi anunciado no mundo. Nossa geração sequer sabia o que era viver uma pandemia. A gente nunca se viu diante disso, diante de você ter no seu organismo uma forma de vida primitiva, não identificada, que ninguém no mundo sabe como tirar ele de lá. Essa foi a verdade que a gente se deparou de uma hora para outra. E o que acontece? Na Beta, a gente estava degustando o home office, por exemplo. Então, a gente tinha pouquíssimas pessoas, exclusivamente do setor de desenvolvimento, trabalhando nesse modelo, justamente por aquela herança mais pautada em valores lá de trás do que os atuais, pautada em pilares mais conservadores dos que a gente vive hoje. E o mundo apareceu de surpresa, de cabeça para baixo, falando em pandemia. Todo mundo virou, de certa forma, especialista, buscando as origens. Foi no morcego, não foi no morcego. Boato daqui, boato dali, muita informação desencontrada. A gente, sem saber o que vinha pela frente, a maioria das pessoas que não são empresários estavam preocupadas com o que seria dos seus empregos, a maioria dos empresários preocupados com o que seria da sua empresa. Então, foi um caos generalizado para todo mundo, menos para uma pessoa que foi esse senhorzinho aqui. Bill Gates, em 2015, ele alertou o mundo numa entrevista fantástica, dizendo que o que mataria milhares, ele usou até a cifra de 10 milhões de pessoas, nos próximos anos, não seriam guerras nucleares, não seriam guerras, não seriam bombas atômicas, não seriam mísseis, seriam vírus e suas formas de vida mais primitivas. Então, como ele é um estudioso da área, ele deixou a Microsoft, e ele tem uma empresa que cria vacinas aí, ainda na forma de caridade, em sua maioria, foi o alerta que ele deu para o mundo em 2015, e o fato é que a gente não leva, nem todos, mas alguns não levam, em sua maioria, não levam muito a sério uma visão dessa aqui. Mas a bem da verdade é que em 2015, ele sabia o que ele estava falando por ser um estudioso da área. Então, ele tentou prevenir o que foi, não necessariamente a Covid, porque não tinha como ele adivinhar na sua origem, já que ele não é Nostradamus, ele é um estudioso, ele sabia para que lado o mundo estava caminhando. Então, quase todo mundo foi pego de surpresa por esse movimento. Quando você se depara dentro da sua empresa com uma situação que ninguém pensou? Eu lecionei na faculdade gerenciamento de riscos, gerenciamento de projetos como um todo, mas a matéria que eu mais me apegava era gerenciamento de riscos. E um dos cases bem interessantes que eu levava para os meus alunos era o seguinte, uma empresa de construção atuando aqui em Santa Catarina, ela estava construindo um projeto de 1.053 casas na época. Então, eram casas padrões para um público específico. E eles tinham um cronograma de entrega firmado. E isso aconteceu lá por volta de 2009, 2010, e Santa Catarina foi assolada por uma série de tempestades que não passavam. Então, choveu muito, muitas cidades aqui sofreram enchente, e esses caras não podiam parar de construir. E o plano de mitigação deles para aquela época, eu achei revolucionário. Eles locaram uma lona de circo, montaram, eles iam construindo as casas, e à medida que eles aprontavam um pedaço, eles andavam com essa estrutura para construir depois. Então, eles montavam todo um pequeno parque protegido ali da chuva, e eu achei fantástico. Então, quando você se depara com uma situação dessa dentro da sua empresa, onde você precisa resolver, você vai recorrer a algum tipo de método, de estudo. Eu, praticamente, sou muito acadêmico, muito pautado em bibliografias para as coisas que eu faço. Hoje em dia, na gestão, não tem como a gente não ler alguns nomes, em algumas metodologias. Eu coloquei aqui algumas possíveis saídas que vocês teriam. Sala de guerra, comitê de crise, o DMAIC, o PDCA, todas elas, basicamente, possuem a mesma abordagem, onde você estuda o problema, onde você planeja uma ação, onde você implementa essa ação, e você verifica se essa ação está dando certo. Aqui conosco, não foi diferente. Então, fizemos uma movimentação, criamos, nós batizamos de comitê de crise, o trabalho que a gente vinha fazendo, e até olhamos como alguns comitês de crises famosos se comportaram diante de situações adversas, talvez não tão contundentes como a pandemia, mas situações, de fato, inesperadas e que precisam ser corrigidas. Eu trago um pequeno exemplo aqui dos biscoitos Oreo e o seu comitê de crise. O americano leva muito a sério gerenciamento de projeto independente da metodologia utilizada. pode ser ela algo mais pautada no BIPOC, pode ser ela mais pautada para o agile, pode partir para uma linha muito mais filosófica como Kanban, como Lean, como qualquer metodologia que vocês se baseiem, o americano usa muito isso mesmo e usa como guia. E aqui está um exemplo. esse tweet é de 2013. Ah, inclusive está a data ali embaixo, fevereiro de 2013. Estava rolando a final do Super Bowl, o evento mais caro de todos os Estados Unidos, os biscoitos Oreo eram um dos patrocinadores. Eis que no momento do Super Bowl faltou energia elétrica nos Estados americanos. a Oreo estava com um comitê de crise montado. Sabe o Dói, mas por quê? Porque eles trabalham, eles levam a sério gerenciamento de projetos como um todo e eles já ficam preparados para responder a possíveis riscos. Então, eles tinham um plano lá, deu algum problema, aciona o comitê de crise. Em poucos minutos, depois que o Super Bowl saiu do ar, esse tweet foi postado. O que que eles fizeram? Eles disseram o seguinte, acabou a energia, ainda assim você consegue mergulhar o seu biscoito Oreo no leite, que é aquela expressão ali do Still Dunk, mesmo no escuro. Então, repercutiu muito esse tweet deles, um gesto pequeno que foi criado dentro de um comitê de crise que já estava organizado mesmo sem saber se ia ter necessidade desse comitê trabalhar ou não. Então, foi um case fantástico, aconteceu no ano de 2013, foi uma das nossas inspirações aqui. E a gente se pautou num valor fundamental. Qual era? Como ninguém sabia o que ia ser do mundo, para que rumo a gente iria, a gente internalizou que o desligamento de pessoas ia ser a nossa última escolha. Então, a gente ia movimentar a peça que precisasse para não desligar uma pessoa. Essa era a nossa máxima. Então, todo dia a gente se reunia com o nosso comitê de crise e montamos esse aqui, um rascunho macro de algumas iniciativas que a gente tomou. E, pessoal, é assim, quando eu digo todo dia, era todo dia, era o CEO da empresa e eram todos os diretores reunidos numa sala por uma hora explorando os mais diversos cenários que a gente conseguia imaginar. Porque, principalmente, no início da fase pandêmica, era tudo imaginação. Ninguém sabia onde isso ia parar, ninguém sabia o número de mortos que isso ia resultar, ninguém sabia se seria uma gripe, não seria uma gripe, ninguém sabia se existia tratamento precoce. Então, a gente explorava e usava muito chatflip, os mais variados cenários e aqui estão alguns dos principais pontos que a gente levantou. Então, o primeiro deles, 100% da empresa em home office. Ah, Godoy, nossa, descobriram a pólvora, levaram a empresa para a home office. Lembrem que eu estou falando de uma jovem senhora de 36 anos com valores fortemente pautados no comando e controle. Então, a gente precisava levar todo mundo. Eu tinha pessoas trabalhando em home office no desenvolvimento, ou seja, toda a infraestrutura de tecnologia já estava pronta para o que a gente precisava. A gente não tinha certeza se ela ia escalar para toda a empresa. Somos cerca de 600 funcionários hoje. Então, existia essa dúvida. O fato é, primeiro dia, comitê de crise formado, segundo dia, 100% da empresa em home office, menos o comitê de crise. na nossa reunião, a gente sempre fez ela presencial. Até porque tinha... A gente sabe que existem ferramentas que possibilitam qualquer coisa, mas, naquele momento, a nossa cidade aqui, estamos no sul de Santa Catarina, em Criciúma, é uma cidade pequena, então, esse contato que a gente tinha uns com os outros nos trazia também um certo afago, uma certa segurança. O home office desse grupo aqui, ele durou pouco mais de uma semana e depois a gente decidiu, em conjunto, de forma unânime, entrar esse grupo dentro da empresa sem os demais. E nós temos uma série de filiais. Nós começamos a olhar para as filiais para saber o seguinte, onde a gente pode cortar custo? E nós entregamos duas das nossas filiais que tinham uma estrutura magnífica. por quê? Porque eram prédios extremamente caros, muito, muito bem estruturados, só que foram feitos em grandes salas alugadas. Todas as benfeitorias que a gente fez foram feitas em salas alugadas. Então, a nossa solução foi entrar em contato com as empresas de co-working do Brasil e oferecer as nossas estruturas. Ah, mas o que a gente ganha em contrapartida se a gente comprar a estrutura de vocês, um contrato nosso de aluguel. Então, vendemos a nossa estrutura para alguns co-workers e alugamos a sala com eles para a gente não ter grande impacto. Então, das nossas seis filiais, duas a gente levou para esse modelo também. Entregar o prédio do desenvolvimento. Eu tinha o desenvolvimento numa estrutura completamente separada da nossa matriz e de todas as filiais. Como estava todo mundo em home office e a gente tinha uma mudança para um prédio único planejado, eu propus que a gente já fizesse a entrega oito meses antes da gente ter a menor condição de se mudar. Então, com o tanto de variáveis incertas que a gente tinha no caminho, a gente foi lá e entregamos o prédio do desenvolvimento. O desenvolvimento não vai voltar presencial, é um efeito colateral desse achatamento que a pandemia acelerou. Então, o que Friedman avisou lá em 2005 quando ele disse o mundo vai achatar, galera, o mundo está achatando, preparem-se. A pandemia foi e fez o smash de uma hora para outra sem perguntar para ninguém e a verdade é que hoje a minha equipe não está mais do meu lado, está todo mundo trabalhando via de regra das suas casas, alguns durante aproveitam para fazer as viagens que são possíveis, mas o fato é que o desenvolvimento foi para o home office e não volta mais e algumas áreas da empresa voltaram, outras áreas também não voltaram. Congelar plano de capacitação e remuneração por certificações. Então, ao longo do ano a gente faz uma série de capacitações com colaboradores, a gente premia certificações, congelamos. Por quê? Porque nós partimos de um pressuposto simples, lembrando desse valor aqui, desligar pessoas é a nossa última alternativa, então a gente não faz capacitação externa nenhuma e não bonifica as certificações até a gente entender o que é que está virando o mundo. Precisamos de dinheiro no caixa para conseguir pagar salário em situações adversas. Congelamos alguns dos nossos benefícios, um deles a gente chama de vida em equilíbrio, que a gente paga algo completamente fora da rotina do funcionário e uma vez por ano ele pode escolher. Um exemplo para vocês, hoje é o meu dia do vida em equilíbrio, então hoje eu vou fazer um curso de comida mexicana. Então, ano passado, ninguém teve esse benefício, esse benefício foi um dos que foram congelados para a gente manter o dinheiro em caixa, porque é muito mais importante a gente ter um emprego, a gente não aboliu aquela redução salarial e redução de jornada, a gente manteve tudo intacto, porque a gente segurou até então benefícios, capacitação e remuneração por certificação. Também percebemos o seguinte, qualquer processo que necessitasse deslocamento precisaria ser continuamente revisto. Um exemplo para vocês, fechamos uma prefeitura lá no Acre, o Acre existe, para quem não sabe, de fato, fechamos uma prefeitura lá e a gente precisava implantar. Pela primeira vez, a gente fez uma implantação e capacitação da entidade 100% remoto durante esse período. além de mostrar para a gente que isso era viável, o que a gente achava inconcebível há um tempo atrás, porque sempre foi feito assim, as pessoas sempre iam nas entidades para fazer implantação, eu sempre tinha contato com o meu key user. A pandemia mostrou para a gente que era possível a gente ter a mesma eficiência, a mesma eficácia, aplicando esse treinamento à distância e foi algo do que a gente fez. Então, vários processos, vários mesmo de toda a empresa, desde a parte comercial até a parte de desenvolvimento, a gente sempre prima até hoje pelo remoto. Congelar aumentos e promoções em detrimento à perpetuidade da empresa. Então, quando eu começo o ano, eu tenho um orçamento para a minha diretoria, que eu posso gastar para aumento salarial e promoções. E a gente decidiu que a gente congelaria isso também por conta do momento que a gente estava vivendo e quando a gente passasse por tudo isso, a gente tinha que retornar lá no começo e fazer isso todos os dias. Todos os dias revisar tudo para saber se a gente não estava deixando alguma falha que pudesse impactar em possíveis demissões futuramente. Se a gente fosse batizar todas as práticas que a gente utilizou, quem sabe a gente desse o nome de Kaizen, que é a melhoria contínua, eu acho que seria até o nome comercial que vingaria. não sei a opinião de vocês, mas eu acho que diante de tudo que a gente falou ali a busca pela melhoria contínua e eficiência e eficácia e aumento de produtividade e geração de menos problemas no processo produtivo, se a gente batizasse assim, eu acho que vingaria. E aqui eu trago uma figura para vocês, porque a gente vivia um momento de incerteza global, generalizado, então essa figurinha retrata muito, eu não sei se vocês já viram, uma leitura rápida, passa um cara que pede para o outro, Zé, eu quero o número despedido, o cara passando pelo corredor disse, meu Deus, o Zé despedido, o outro ali, eu sou o próximo, os caras olharam e falaram assim, eles estão tudo despedidos, e o outro falou assim, o que eu vou fazer? Um ali atrás, ah, meu Deus, ele vai entregar, eu também. Nossa, falaram mal do chefe, todo mundo demitido, o outro correndo pela empresa, implantando o carro, dizendo, todos nós seremos demitidos amanhã, e agora? Aí, veio uma solução fantástica, porque ninguém tinha resposta concreta, ninguém sabia para onde o mundo estava caminhando, e, gente, sinceramente, é desesperador você ter a tua função ameaçada, mas é mais desesperador ainda quando você tem uma série de vidas sobre a sua responsabilidade ameaçadas. Eu me preocupava com a minha posição, porque sou casado e sou pai de duas filhas, só que eu também sou responsável por, basicamente, 230 famílias. Então, considerando aí, sei lá, duas pessoas, eu estou falando de 500 pessoas que dependem do emprego deles. E esse processo aqui é um processo natural. quando surge um cenário de incertezas sem informação, vai começar a correr boato de todo jeito. E o que é pior, o processo de home office traz uma certa desidentificação. Então, como é que as pessoas iam confiar, se elas não estavam vendo pelos corredores, a diretoria se reunindo, a gente tomando medidas para que ninguém fosse demitido, como é que a gente ia conter o maior inimigo de todos, que é a fofoca. Segundo o Standish Grump, no relatório do caos, 66% dos projetos falham por problema de comunicação. E aqui eu estou falando de projeto, mas isso aqui a gente pode colocar em qualquer coisa. Em 66% das conversas com o seu companheiro ou companheira, 66% das vezes, vocês não se entendem, dentro da mesma casa, vivendo, vivendo a mesma vida, basicamente. Imagina numa organização, 600 pessoas, todo mundo em casa, ninguém vendo ninguém, os anúncios de um mundo desmoronando. Então, acho até que esse número aqui, com toda certeza, hoje, ele já está defasado. A comunicação é o principal fator de insucesso em organizações. eu não vou dizer só em projetos, eu vou dizer em organizações. A comunicação é o grande vilão ou o grande herói de toda a história. Mas aí veio uma coisa boa, as lives. As lives surgiram para ajudar a gente e começaram a jogar do nosso lado. Então, a gente começou uma série de lives, não só a Amarilha Mendonça, mas a gente aqui começou a trazer toda a nossa empresa para estar unida novamente através de lives. Só que isso a gente percebeu só dentro do nosso comitê, dentro da nossa sala de guerra, executando o nosso PDCA. Então, a gente só conseguiu entender que podia tudo reunir, tudo ruir, porque as pessoas estavam se comunicando de maneira errada. As pessoas estavam se comunicando com o grau de informação que elas tinham. Então, a gente começou a promover lives semanais para combater as coisas que estavam nascendo lá na origem. Uma delas foi o seguinte, pelo espírito conservador da empresa e o fato da empresa ter investido bastante dinheiro num prédio novo, todo mundo pensava o seguinte, ah, pronto, vai acabar essa onda da pandemia, o home office vai morrer, vai todo mundo voltar para a empresa e já era, modelo lá de trás, tudo de novo. E a gente teve que vir seguidamente em lives para dizer galera, não, não vai acabar. Isso aqui se perpetua, esse modelo se perpetua. Aí, beleza. Então, tá, plano de ação sendo executado, ufa, né, pandemia totalmente superada, entregamos durante o ano de 2020 uma margem ebítida histórica, 25,5% para a nossa empresa. beleza? Ah, não, beleza, somos heróis, não temos mais pandemia, os colaboradores num ano pandêmico receberam participação nos resultados, neta batida, é fantástico. Chegamos em 2021, descobrimos que a pandemia não acabou, não está próxima de acabar, que os cuidados permanecem necessários, seja eles qual forem, o isolamento, o uso de máscara, o álcool em gel, ou seja, viramos um ano num trabalho extremamente forte, extremamente ativo, chegamos em 2021, falando, não, com tudo que a gente aprendeu, agora a gente vai arrebentar, liberamos, tudo de novo, vida normal, pandemia continua, veio a vacina, pandemia continua, gente tomando vacina, pegando covid, eu fui uma das pessoas pré-vacina, peguei covid, então, cara, aqui, continuamos vivendo pandemia, alguns clientes nossos não querem receber a gente, por conta disso, algumas prefeituras ainda estão, então, beleza, nos deparamos com o ciclo de 2021, o que aconteceu? Olha, onde Friedman nos trouxe com o achatamento global, nós viemos para um mundo plano, onde o mercado internacional, eu tenho certeza que algumas das pessoas que estão participando desse evento aqui, estão trabalhando para uma empresa de fora, então, as empresas de fora descobriram mão de obra talentosa, barata, nós, nós somos mão de obra talentosa e barata, nosso trabalho é bom se comparado a outros países emergentes, então, o Brasil virou um grande alvo, agora, imagine, a gente fez bastante barulho no mercado com o lançamento da nossa nova linha de produtos web, então, eu tinha aqui 230 devs, sêniors, de repente, essa expressão começou a brotar, estamos perdendo 30, estamos perdendo 40, o pessoal ainda apegado àquela empresa tiazona, que está se reinventando, mas ainda estão apegados lá no modelo de trás, Estados Unidos contratando aqui, a maioria de vocês deve estar no mercado de São Paulo, estão no mercado de São Paulo contratando aqui, ou seja, definitivamente, Friedman estava certo, não existe mais geografia, a partir de agora, a partir lá do comecinho, final de 2009, comecinho de 2020, com mais intensidade, o mundo é, sim, um mundo totalmente plano, você não tem mais fronteiras, e isso, meus amigos, nos levou de volta ao passo 1, o nosso comitê de crise, novamente, instaurado para a gente trabalhar agora, como diria o capitão Nascimento, agora o inimigo é outro, a gente já vive em umas condições com certas, com certa normalidade, e agora, a gente está aqui, dia a dia, discutindo como a gente vai conseguir reter a nossa mão de obra mais qualificada, então, retornamos a tudo que vocês viram, que a gente passou, eu tive uma reunião hoje de manhã com o senhor da empresa, nós ficamos até um meio de 10, mais ou menos, reunidos, tratando desse assunto, eu voltei direto para a sala dele, do almoço, saí da sala dele para vir para cá para poder fazer essa conversa aí, porque o mundo se tornou, de fato, um lugar plano, não pelas condições que a gente queria, mas pela condição pandêmica, já era um caminho sem volta, a pandemia acelerou, então, a gente já viveu uma reinvenção operacional, a gente ganhou um grande salto operacional no período de coisas que a gente aprendeu, e agora, o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa trabalhar, inventar métodos, inventar benefícios, inventar planos, agora, está voltada para o colaborador, agora, agora, a grande disputa dentro dessa pandemia, sem dúvida, em um mundo que está completamente plano, é sim, por pessoas altamente capacitadas, eu tenho certeza que vocês têm acompanhado aí, a expressão que está sendo utilizada, o mercado está aquecido, sim, o mercado está aquecido, o mercado está aquecido porque o mundo achatou de uma hora para a outra, e as organizações para reter os seus talentos, elas vão ter que fazer concessões, o modelo da Tia Zona não serve mais, e eu sei que o meu tempo esgotou, e eu deixei esse slide para dizer que depois do Porta de Seu não entendi mais nada, a hora é agora. Muito bom, muito bom. Gatório, muito obrigado. Temos uma pergunta aqui do nosso amigo Heleno Alves, pergunta seguinte, como vocês passaram a olhar e obter feedbacks do fluxo do trabalho de forma remota? Eu consigo falar apenas por uma das áreas, por que eu não me preocupei? Porque eu vivi, por exemplo, o auge do Scrum lá em 2009, quando o Alexandre Magno era o cara no Brasil e brigava com o Yoshima ali pelo Twitter. Então, vivi esse momento e naquele período eu colava post-it no quadro, até chegar ao final de semana a faxineira da empresa derrubar 300 post-it no chão e a gente não saber mais o status do projeto. Então, a gente trabalha por tarefa ali, por ticket, então eu não me preocupo, eu não me preocupo com o horário que o colaborador faz, eu tenho ferramentas que me dão total transparência de todos os meus projetos ali em tempo real, tenho alguns KPIs, tenho alguns OKRs, então eu fico bem seguro em relação a isso quando eu falo de gestão de desenvolvimento em si. Legal. Chegou mais uma aqui da Aida Nascimento, ela perguntou o seguinte, vocês já têm ações em andamento para retenção de talentos? Percebem resultados? A gente fez o seguinte, essa vou, faltam cinco minutos para o keynote, mas essa pergunta ela é muito interessante, porque quando a gente começou, vou descrever algumas que a gente fez e os resultados que a gente obteve. Lá no começo, pela nossa origem mais tradicional, a gente liberou um monte de aumento. Eu vivi muitas empresas, as pessoas aqui tem caras que trabalham que tem 20 anos de empresa. Então, eu trouxe o seguinte, galera, é uma guerra que a gente não vai ganhar. Então, primeiro assim, vamos valorizar as pessoas chaves da empresa e vamos dar aumento para uma galera e a gente fez isso. Vamos criar um programa de estágio para capacitar mão de obra nova. A gente também fez isso. A nossa primeira rodada de estágio que acabou há um tempo atrás, a gente absorveu todos. Então, foi de excelência o resultado. com os aumentos que a gente deu depois de perder uma galera, a gente se mexeu com mais velocidade e conseguimos reter alguns. Agora chegou a nova onda. Qual é a nova onda? Dólar. Então, agora a gente está concorrendo com quem está pagando em dólar e esse é o momento que a gente vive. Então, estamos com um plano de ação que começou a ser escrito para a gente conseguir combater, reter os principais talentos frente ao mercado internacional. Então, capacitação, valorização dos profissionais, benefícios novos surgiram. Esse foi o trabalho até então, só que agora a gente está trabalhando algo que não está materializado ainda, mas é bastante disruptivo. Tchau. Tchau.